Sua glória foi por amor, foi por amor E do seu sangue, primeiro amor, que grande amor Cante comigo naquela via, vai Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Cante comigo Deus, Emmanuel, estrela da manhã O meu dia, o meu dia, o meu dia Vão da vida, o príncipe da paz Grande é o chá da santo Ali está o povo que vai morar no céu, diga! Galilê Jesus, Jesus, Jesus Galilê Jesus, Jesus, Jesus Galilê Jesus, Jesus Onde estão aqueles que creem o Senhor? Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Cante Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cante Poder de Deus Pão da vida, o príncipe da paz Grande é o chá da santo Exalte o nome do Senhor, te amo Galilê Jesus, Jesus Jesus, Jesus Galilê Eu te agradeço Galilê Jesus, Jesus Galilê Jesus Aleluia Eu queria que nesse momento Deus abençoe a mão da pessoa que está no seu lado Deus abençoe a mão da pessoa Deus abençoe a mão da pessoa Se vocês não lerem aqui Alguma, uma só morrer Nesse lugar Deus abençoe a mão da pessoa Aleluia Diga assim pra ele, meu irmão Diga assim pra ele, meu irmão Eu não sei como você chegou a esse lugar Nessa noite Mas eu creio que em nome de Jesus Você sairá daqui diferente Porque a unção do Espírito Santo Nesse momento é derramada sobre a tua vida A unção da letria A unção de Deus Que te diz que você é mais do que vencedor A ser derramada na tua vida Nesse momento E eu queria que você que estou aqui com a força Enfrenta essa palavra Levanta a mão pro céu, levanta por esse rumo O céu E diga assim pra ele, meu irmão Gavileu Cante Jesus Diga o nome que ele tem forte nesse lugar O nome que é sobre todo nome Que toda língua vai confessar E todo joelho vai se dobrar Diga Jesus Bem forte Jesus Mais uma vez Gavileu 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 Jesus Diga bem forte Gavileu Diga o nome dele Jesus Gavileu 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 Jesus Jesus Gavileu Gavileu Obrigado.